Vídeo aqui pra amanhã, pra correr no YouTube Seguinte, a gente vai tocar umas marchinhas de carnaval aqui, ó Se vocês puderem fazer trenzinho, fumar, balançar, erguer a mão pra cima aí E amanhã, tá no YouTube, hein Pessoal, é o seguinte, tem um foio da sintonia na segurança, por favor, acompanha o seu Então vamos lá, hein, trenzinho aí pra amanhã, YouTube, acabar com tudo, hein Pessoal, é o seguinte, tem um foio da sintonia, por favor, acompanha o seu E aí Pessoal, é o seguinte, tem um foio da sintonia, por favor, acompanha o seu Pessoal, é o seguinte, tem um foio da sintonia, por favor, acompanha o seu Pessoal, é o seguinte... Pessoal, é o seguinte... Pessoal, é o seguinte, tem um foio da sintonia, por favor, acompanha o seu Pessoal, é o seguinte... Pessoal, é o seguinte... Pessoal, é o seguinte, tem um foio da sintonia, por favor, acompanha o seu Música 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 Música